A gente que não conhece o Jess, hoje eu vim falar sobre o episódio 3, 4 e 5 do Batman. Gente, no episódio 3, a Kate, ela tem uma luta contra um amigo de infância do Bruce, que ele acha que a Kate ainda é o Bruce, ele sabe que o Bruce é o Batman, então ele vem atacar a Kate, achando que é o Batman, por dessas brigas, por ele ter, o Bruce ter salvado a mãe dele, e ele ter crescido ouvindo, falado, tipo assim, uma invadinha. E no final, a Kate, ela tem que mostrar pra cidade que na verdade ela é uma mulher, ela usa até, começou a usar a peruca vermelha agora, e a Anne se ajuda ela a não cair, a não morrer, que ela tava caindo lá no prédio segurada pela mão, quase escorregando, e a Anne se ajuda ela. No episódio 2, a Sophie, ela tá no pé da Beth Uma, porque ela já tá desconfiando que ela é a... que a Kate é a Beth Uma. E, gente, a Kate, ela arranja uma namorada, só que eu até imaginei que não ia dar muito certo, porque agora ela tem, ela tá com muita dificuldade de conciliar a vida dela com a vida da vigilante, né, de ser uma Beth Uma, e de esconder o segredo. Tanto que ela não, ela é péssima pra esconder segredo, gente. E no episódio 6, pra mim, foi o melhor episódio, a gente descobriu por que que a Alice tem tanta raiva assim do pai dela. Ela, na verdade, ela sofreu muito na infância dela, quando aconteceu o acidente com ela e com a mãe dela, um homem encontrou ela, e meio que fez ela presa, nem não, prendeu ela na casa dele, porque ele tinha um filho que tinha a face totalmente deformada, e esse menino não ia na escola, só ficava lá naquela casa, tanto que ele ia até fazer uns rostos pra ele. E aí ele deu super certo com a Alice, que na verdade era a Beth, né, ele prendeu ela lá nessa casa, ela cresceu com ele, virou amiga, meio que fez um... Tem uma palavra que eles usam, e isso agora eu não me lembro qual, mas fez ela... Ficou amiga do menino, tipo assim, ficou emocionalmente ligada nele, tanto que ele voltou agora velho, a Beth Oneonta conseguiu prender o marido da Alice, e ele, por efeito da morfina, virou e falou assim que não é com a Alice que a Alice se preocupa, mas que era com o moço, com o rato. E aí esse rato, na verdade, é o menino da cara deformada, que virou amigo da Alice, e ela defende ele, eles são super ligados, aí ele vê que a Alice, na verdade, ela tá emocional por conta da Kate, fala que antigamente ela era mais durona, ela não se importava com esse trem, agora ela fica tentando salvar a Kate. E é isso, gente, tudo que aconteceu nos episódios de Importante 100. Ah, e a Kate descobriu, na verdade a Alice também, já sabia, que a madrasta da Kate foi a responsável por ter forjado o DNA da Alice nos ossos lá. E eu achava que tinha sido o pai da Alice, na verdade, que tinha parado de procurar a Alice por ver que a Kate não tava dormindo, não tava comendo direito, tava só querendo procurar ela. Mas, na verdade, quem fingiu que a Alice tinha moído mesmo foi a madrasta, tanto que o Jacob, ele nem sabia disso, ele descobriu e ficou com raiva da Catherine. Então é isso, gente, essa foi um resumão desses três episódios aí, pra vocês ficarem por conta do que que tá acontecendo. E tem um look também que tá tentando aprender como que funciona, ou o traje da Patiluma, como que melhora ele pra não entrar bala, como que tacou, porque as ferramentas eram todas programadas para o Bruce, agora ele tá tendo que programar pra Kate usar. Então é isso, gente, eu vou voltar com os outros episódios. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like e me segue nas redes sociais que estão todos na descrição, beleza?